O lugar do Pai, por todo o sol, por um giro e louvor, eu te entrego a minha vida, faz ideia por vós, eu te traço, Deus eterno, venha brindar em meu ser, pra que eu te siga o teu exemplo de humildade e amor. Obrigado Pai, por todo o sol, por ouvir o meu forro, eu te entrego, minha filha, faz ideia a tua voz, eu te peço, Deus eterno, venha brindar em meu ser, pra que eu siga o teu exemplo de humildade e amor. Amém.